Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Argentina e Panamá. É amistoso, é o campeão mundial, a seleção da Argentina fazendo a festa junto ao seu torcedor no Monumental de Nui, estádio reformado do River. É a festa, literalmente, para a Argentina que conquistou uma Copa do Mundo difícil, complicada, em uma final sensacional contra a França, com o Messi aí entrando literalmente para o Raul, os maiores jogadores da história. E é isso aí pessoal, e a Argentina já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, você ligado aqui no canal, Rodrigo e o 18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora, para curtir e acompanhar todas as emoções da seleção da Argentina, aí nessa festa também se preparando para o novo ciclo, o povo se pergunta se o Messi vai ou não vai disputar a próxima Copa, vamos ver, tempo a tempo, o Cristiano Ronaldo continua na seleção portuguesa, a gente espera também que o Neymar continue na seleção brasileira e vem descendo a Argentina com ele. E Messi, deu um giro, tocou para a Di Maria na movimentação, belo passe, chegou, Messi vai arriscar para o gol, carimba a defesa no meio do caminho, e também como esse jogo aqui não vale tanto, vamos dizer assim, para uma preparação, a Argentina pode ter aí jogadores que não vão continuar no próximo ciclo, temos aí o Di Maria, e vem descendo bem a Argentina, Nyonel Messi caprichou na canhota, batida, bola toca na defesa e é escanteio, escanteio para a seleção da Argentina que vem para cima, lembrando que no próximo sábado teremos o amistoso da seleção brasileira aqui no canal, Marrocos e Brasil, escanteio aqui pela esquerda, vem Paredes na cobrança, mandou lá dentro, fechou o Lautaro, olha a Argentina, Di Maria está por ali, corta a zaga da seleção panamenha, o Celso dominou, girou, tocou para Depol na movimentação, Di Maria está com ela para a Messi, olha o Messi, lindo o lance, batou para o gol, gol na Argentina, e é dele, Di Lionel Messi, para fazer o primeiro, fazer a festa da torcida, aqui no Monumental de Nunes, é a jogada que começou ali com a recepção do Depol, abertura ali, Di Maria para a Messi, ele cortou para a canhota e chutou forte cruzado, 6 chances para o goleirão, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo XVIII você tem, Argentina 1, Panamá 0, é, será que teremos mais gols de Lionel Messi na partida? Losselso pressiona, o toque aqui para Godoy, ele segura, chega firme ali, Depol, Messi na sequência, recupera bem essa bola com Di Maria, tem a movimentação, tentou o passe, olha esse passe para o Lautaro, e a Argentina tenta avançar, chega ali Botelho na cobertura, Merria lança lá na frente para a Barcenas, tenta avançar ali pela direita, volta bem Losselso na, para recuperar essa bola, Acunha, ele domina, segura, encara a marcação, tem toda a sequência no lance, pediu falta, a vitra de mano, seguiu o lance, o toque aqui na meia, Godoy segurou, dividiu, Depol está com ela, bela bola para a Di Maria, e vem descendo a seleção da Argentina, buscando o Lionel Messi, sempre ele, Messi segurou, abriu para Losselso, linha de fundo, devolução para Messi, segurou na canhota, tentou a batida, olha lá, toca ali no meio do caminho, vai pela linha de fundo, e é escanteio, escanteio para a seleção da Argentina, que está em cima, vem, busca aí do segundo gol, paredes na cobrança, mandou lá dentro, fechou Losselso, na trave, corta a zaga do jeito que nada, depou na sobra, ele domina, segura, insiste a Argentina, Di Maria, Di Maria arriscou de longe, espalma o galerão, que defesa, quase, quase sai, mais um por aqui, bela finalização, do Di Maria, e é escanteio, vem paredes na cobrança, olha a bola lá dentro, tentou ajeitar, de cabeça para fora, e final, de primeiro tempo, por enquanto, Argentina 1, Panamá, zero, e é isso aí pessoal, e o Panamá já saiu jogando, vamos lá, saiu no tempo, bola rolando, vamos para mais 45 minutos, desse amistoso, que a seleção brasileira, nunca faz, para vocês, acompanharem a situação, a Argentina ganhou a Copa, longe de casa, lá no Oriente Médio, e foi campeã, fez uma festa bonita, sensacional na volta, mas tem que ter um jogo aí, para a torcida acompanhar, para a torcida, curtir os jogadores, que estão aí, fazendo história, pela sua seleção, e jogando em casa, que o adversário, não importa, o importante, é a Argentina jogar em casa, coisa que o Brasil não faz, e a Argentina está aí, jogando em casa, com o seu estádio, olha a cabeçada do Messi, escanteio, jogando em casa, com a festa da torcida, nossa aqui, bancadas, e curtindo, curtindo o momento, momento aí, do tricampeonato mundial, da Argentina, escanteio, aqui pela direita, quem sabe, o segundo gol, Paredes na cobrança, mandou lá dentro, subiu, corta ali, a zaga do Panamá, vem de Maria na cobertura, Maria, fica com ela, deu o giro, tocou para a Cunha, na movimentação, bela bola para Depol, Depol deu o giro, achou, tentou o passo ali para o Messi, Lautaro também tenta, dar sequência, aí a ligação lá na frente, sobe bem ali a defesa, Paredes, girou, tocou para a Cunha, aqui na esquerda, e a Argentina vem avançando, bela bola com o Lautaro, Messi, recebeu, tentou a sequência, chegava em Botelho ali, para fazer o corte, o Torres, ele segura, toca atrás, procura espaço, a seleção panaminha, José Rodrigues domina lá pela direita, chega a fim em Molina, aí chegou forte, acabou cometendo a falta, falta para a seleção, do Panamá, esse ano ainda, nesse ano de 2023, teremos o início das eliminatórias, para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo que irá acontecer, Messi aí em três países, né, no México, Estados Unidos, e Canadá, de Maria, tocou, bela bola, achou o Messi na movimentação, se caprichar, pinta o segundo, o Messi botou na frente, cruzou, logo, Lautaro, na trabe, quase saiu o segundo, o gol do argentino, Lautaro mandou no travessão, Molina, padepou, dominou, ajeitou, bela bola, achou o Messi na canhota, batida, espalda o goleiro, e é isso, canteio, fibra por ali, me ria, e a Argentina em cima, a Argentina pressionando, o Panamá vai se segurando, nesse segundo tempo, paredes na cobrança, bola lá dentro, segunda trave, Lo Celso, subiu para ali, essa bola sobra para o Molina, segurou, protegeu, toca atrás, na movimentação, essa bola chegou no Messi, olha o Messi, olha o Messi, está difícil, procura espaço, tocou, essa bola para a Depol, lindo lance, a batida para o gol, gol, na Argentina, a fazer o segundo, é a Argentina aumentando a diferença, fazendo a festa da torcida, aqui no Monumental de Nunes, um chute rasteiro no cantinho, é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo 18, você tem, Argentina 2, Panamá, zero, é, vamos ver aí, a postura da seleção do Panamá, finalzinho de partida, está aí jogando seu futebol, encarando a campeã mundial, Belo passe na frente, Escobar, Melria, lança lá na frente, e arbitragem a ponto final, de partida, Argentina 2, Panamá, zero, e é isso aí galera, fim de papo por aqui, amistoso da Argentina, para curtir aí, toda a festa, por conta do título mundial, Argentina que, deixa eu só conferir, se a Argentina vai ter um próximo jogo, para a gente já, ficar de olho, para a gente trazer por aqui, a Argentina vai encarar, a seleção de coração, na próxima terça-feira, jogo que você também acompanha aqui no canal, então, fique ligado, é isso aí galera, tamo junto, um forte abraço, canal Rodrigo 18 aqui, o melhor time é o seu, e aí